Não tento pegar ele não, puxar ele daqui, não, ele tá sofrendo, pode voltar, você tá exagerando, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa ele ir embora. Ih, eu tô brincando. Aqui é o tatuzinho, eu já tive aquele tatu, quer brincar mais, neguinho, calma, 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 olha lá, vamos levar ele, não, Leandro, não, ele achou bom, tá precisando, amiguinhos, olha, Olha, não é cachorro não, Ju, tá filmando? Aqui, neguinho, não, 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 deixa ele no chão, aí não, aí não, aí você tá judiando, deixa ele no chão, que aí ele vai pra onde ele quiser. Hum? Tá, tá. Uh, no chão. À pride pra ele? Seja bem. Seja bem. P� discolos, as euachel, aqui? O que ele for? vai ter que deixar ele você vai ter que deixar ele ah não, ah não acredito que lindo dadazinho você está fazendo uma barreira você quer ficar contigo? vamos chute, deixa eu levar ele por favor não, não, você não vai levar ele não ele vai achar o máximo não chuzinha, que é a casa dele você acha que não vai dar comida pra ele? não chuzinho ele vai dar comidinha pra ele não, vai ser no menino